centra b16 2008 que vai de 2007 até 2011 e alguns modelos até 2013 esse aqui é o alto não é o automático é o câmbio manual é um dos que eu mais acho bacana principalmente o piloto automático que é muito bacana tá nós retiramos aqui o fusível número 7 né 7 não é o 7 na realidade ele é 49 se não me engano mas é assim você contando daqui daqui de cima para baixo é o sétimo fusível que é o da bomba de combustível nós vamos fazer uma serra de bateria daqui a pouco então tiramos esse fusível ok mas eu quero mostrar algumas particularidades disso aqui isso aqui é uma PCM uma IPCM no caso do da linha Peugeot Citroën é conhecido como BSM ou seja isso aqui gerencia o que acontece aqui dentro do motor e o que acontece do lado de fora do motor algumas coisas saem daqui e vão alimentar lá dentro o sistema interno do elétrico do da cabine mas a maior parte das coisas que estão aqui fora comandam o que está do lado de fora do carro ok essa tomada marrom que você tá vendo aqui olha é uma tomada aonde eu tenho aqui tudo relativo à iluminação eu vou ter um pano aqui para ver se essa desgrama para eu poder mostrar para vocês mas é difícil o trem difícil o chicote fica puxando ele para lá e para cá né ok então tudo isso aqui ó é do o sistema de alimentação de faróis eu recebo o comando lá de dentro o comando vem para cá ok e aciona aqui o relé e alimentação do fusível e sai daqui para os devidos das devidas posições então usando essa caneta de teste que é a pb100 da Ancel que é muito legal é eu consigo injetar localizar os pontos e injetar sinal por exemplo é vamos localizar aqui o aqui negativo aqui também aqui também ó são todos os sistemas aqui também que vão dar linha opa cadê onde é que eu tô botando aqui ok ele vai receber a alimentação a partir do relé e vai daqui passa por essa caixa de fusíveis faz a conexão aqui e vai para um determinado ponto por exemplo farol olha lá ó o farol acendendo ó eu injeto o sinal aqui o farol acende ó olha lá ok eu tenho farol alto farol baixo ó esse aqui é o farol de milha ó esse fiozinho que tá aqui ó aqui ó esse branco aqui ó branco com uma lista né olha lá eu coloco aqui ó lá o farol de milha acendendo ó ok é a forma mais prática que existe da gente testar no sistema elétrico olha ali olha lá o farol esse é o farol baixo ok eu consigo testar com essa caneta injetando os sinais para qualquer ponto aqui dessa 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 ipcm é importante que você injete o sinal no lugar correto se você injetar 12 volts pegar um fiozinho ligar ali na bateria e ligar para cá em qualquer ponto você pode queimar a ipcm isso aqui tem um processador aqui dentro tá isso aqui não é só uma caixa de fusíveis aqui dentro tem um processador de comando ok que recebe alimentação de vários lugares e que funciona é funciona a distribuindo a corrente de forma equilibrada através do processador ok então eu tenho aqui motor de arranque olha eu posso testar o motor de arranque ó motor de arranque tá nessa tomada aqui de cima ó olha lá eu injeto o sinal ele liga o motor de arranque tá eu posso é testar vários outros dispositivos somente a partir daqui usando a caneta de teste olha aqui ó ó pisca ó tá nessa tomada aqui nessa outra tomada marrom lembrando que aqui ó essa tomada marrom que está aqui é dos faróis de essa beleza daqui que está deixa eu ver se consigo mostrar aqui olha lá ó aqui eu tenho uma tomada grande dupla né vai as lanternas alimentação vem a lanterna traseira break light e uma série de outras coisas tá é que eu não consigo apertar aqui correr lá atrás né mas eu tenho aqui olha lá ó ó ó ok beleza beleza aqui deu fechou um curto é por isso que a gente não pode injetar em qualquer lugar ó aqui apesar dele tá dando aterramento ele deu um curto tá tá então a caneta ela é protegida ela evita qualquer tipo de curto tá olha lá ó aqui corpo de borboleta ó ó ó a alimentação do corpo de borboleta sai curto daqui ó desse desse fio aqui tá enfim olha só eu tenho muita coisa legal que eu consigo fazer testes usando essa canetinha danadinha aqui da ansel lembre-se que isso aqui a ipcm ela é tem dois modelos anos diferentes tá para anos diferentes para isso aí tem que ter o manual elétrico tá e cada uma delas tem posições diferentes é para testes tá mas acabamos aqui de fazer um teste básico simples de farol a corpo de borboleta motor de arranque a gente consegue fazer um monte de testes e sabemos que daqui até o componente eu não tenho nenhum problema se eu tiver algum problema é daqui para trás deixa um like para gente aí ok compartilha vai acompanhando a gente aí que nós vamos ter muito vídeo legal entra no nosso canal na lentezinha que tem lá do lado você clica lá e na lentezinha escreve centra b16 vai aparecer bastante coisa legal lá acerca da linha centra forte abraço acompanha a gente aí em